Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a plataforma que sempre salva o bolso do BR na hora que quer montar um PC. Plataforma que sempre vem oferecendo um alto nível de custo-benefício para quem quer montar um computador barato e ter um alto nível de performance. A plataforma Zion da China. Além da gente trocar uma ideia sobre essa plataforma, a gente vai trocar uma ideia com uma visão voltada para a atualidade, que é 2022. Já tem vídeos que eu falei sobre essa plataforma aqui no canal, mas não com a visão de agora. As coisas mudaram, o mercado está diferente. Bom, o canal cresceu muito recentemente, e eu sei que tem muita gente que chegou agora no canal que às vezes nem conhece muito bem a plataforma Zion da China. Então por isso, também vou te situar aqui nesse assunto nesse vídeo, tá bom? Importante que você saiba tudo que acontece. Bom, para quem não conhece a plataforma Zion, ela acabou se popularizando aqui no Brasil mais ou menos em 2020. O pessoal já comprava antes disso e era muito barato, tá? Mas em 2020 ela veio com força total aqui para o Brasil, porque estourou aquela questão da pandemia, a gente teve escassez de produtos para comprar aqui no Brasil, produtos de informática também, principalmente como placa de vídeo, processadores, né? Tudo ficou extremamente caro, o que inviabilizou muita gente de ter um computador, coisas do tipo. E as pessoas começaram a procurar peças no mercado alternativo, e esse mercado alternativo era o mercado chinês. Dentre as plataformas chinesas de importação, a gente tem o AliExpress, e no AliExpress a gente encontrou, né, esses kits Zions que prometiam trazer um custo-benefício incrível. A diferença de um processador Zion para um processador comum de desktop que a gente compra é que normalmente eles foram projetados para serem usados por empresas, ou seja, eles são projetados para serem usados em servidores ou outras aplicações. A gente tem uma infinidade de processadores Zions, cada um com um objetivo diferente, mas não foram criados, né, especificamente para o público como a gente, né, que é para usar em casa, para jogar, para fazer uma live, que funcionam muito bem para isso, mas não foi a finalidade, né, que eles vieram ali na época que eles foram lançados. A plataforma dos Zions que mais se popularizou em 2020, e até hoje, foi a plataforma Zion X99, principalmente os processadores V3 foram lançados ali em meados de 2012. Esses processadores se destacam pelo preço baixo que a gente encontra eles no mercado e também pelas especificações técnicas deles, principalmente por conta do grande número de núcleos. Por exemplo, a gente compra hoje o Zion 2670 V3 a menos de 300 reais. Como você pode ver, um processador aqui que tem 12 núcleos e 24 threads, e está, assim, 200 e tantos reais hoje, né, bem menos de 300. E eu citei ele como um exemplo, mas a gente acha uma infinidade de processadores Zions com uma especificação extremamente extravagante e num preço bem abaixo do mercado, se comparado a outros processadores. Detalhe, né, preço baixo é comparável a algum outro preço, tá? Não tem como falar que o preço está alto ou baixo sem comparar com outros. Então, lá em 2020, cara, a gente conseguia Zion 2620 V3 a 80 reais, cara, 100, 120 reais, um processador de 6 núcleos, 12 threads, e que já era bom o suficiente para rodar todos os jogos atuais com potência de sobra. Enquanto isso, aqui no Brasil estava tudo encarecendo e aí a galera começou a comprar da China. Um detalhe, gente, que comprar da China, principalmente da plataforma AliExpress, é muito bom, mas tem vários riscos. Mas a diferença de preço, às vezes, faz a gente acabar optando por comprar da China ao invés de comprar aqui no Brasil. E o resultado disso foi que, ao longo do tempo, o mercado chinês cresceu muito aqui dentro do Brasil e essas plataformas melhoraram muito a questão da segurança e também a velocidade de entrega. Mas, beleza, por que é importante situar um pouco nesse assunto? Porque lá em 2020, e até hoje, muita gente não conhece essa plataforma e a gente encontra muita fake news na internet sobre isso, entendeu? Muita gente não tem ideia do que é a plataforma Zion e propaga informação que não faz sentido, que não tem pena em cabeça. Os processadores Zions da China, eles passaram a ser vendidos extremamente baratos porque eles não são processadores novos. Como eu falei, eles foram fabricados para vender para empresas. Essas empresas têm o tempo de vida útil lá que ela estabelece para usar os computadores dela e, de tempos em tempos, acaba atualizando os processadores, placa-mãe, atualiza os computadores no contexto geral. Essas peças que sobram são consideradas, às vezes, sucata pelas empresas, indo para o descarte, ou, às vezes, sendo vendidas a preço baixo mesmo. E aí, os chineses sacaram, entenderam esse mercado e começaram a coletar os Zions e começaram a vender para todo mundo, sacou? Só que, apesar dos processadores Zions serem muito baratos, cara, extremamente baratos mesmo, a gente tinha um problema que era a questão das placas-mães. As placas-mães que são vendidas, que foram fabricadas originalmente para os Zions, são muito caras hoje, porque elas são raras. E aí, os chineses fizeram um mercado paralelo de placa-mãe. Tanto que, hoje, se você for trabalhar com a plataforma Zion e comprar uma placa-mãe que foi originalmente fabricada para uma empresa tipo Asus, tipo MSI, para a Zion, você vai achar um valor muito caro a ponto de viabilizar e não ser vantajoso. Então, acaba que a gente compra placas-mães chinesas com o processador usado e com as memórias RAMs novas. E, graças a isso, a gente consegue encontrar kits Zions que são extremamente bons, como você pode ver passando aí na tela, com processadores, às vezes, de 8 núcleos, 16 spreads, placa-mãe memória RAM a 500 reais, 600 reais, dependendo da ocasião. A gente tem variadas opções para escolher. Enquanto que, por exemplo, se a gente optar por comprar uma plataforma como o Ryzen, como até os processadores Intel mais novos, a gente acaba pagando, às vezes, esse preço que eu mostrei só no processador. E, às vezes, um processador que vai ter o mesmo nível de performance ou próximo. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Via de exemplo, aqui no AliExpress mesmo tem um processador que eu estou encontrando hoje que está no valor extremamente barato e é um processador muito bom, que é o processador Ryzen 5 1600. Processador excelente, da plataforma AMD que encaixa no socket M4. Tem uma tecnologia até bem atual, apesar de não ser um dos processadores da linha mais nova da AMD, mas é bem atual também. Um processador desse está custando 467 reais. E ele sozinho, então, por exemplo, você ainda vai ter que comprar uma placa-mãe, memórias RAM, então o kit com ele vai acabar custando mil reais ou um pouquinho acima. Vamos colocar aí que vai custar uns mil e trezentos reais, mil e duzentos reais um kit com memórias boas e com uma placa-mãe boa e esse processador. É claro que a gente também consegue comprar umas paradinhas mais baratas também para ele. Mas do outro lado, por exemplo, com uns duzentos reais a mais eu compro o kit inteirinho com o Zenon 2640 V3 que é um processador que tem dois núcleos a mais, funciona 3.4 GHz. Num contexto geral, um processador que é mais forte com uma placa-mãe que suporta o processador e 16 GB de memória RAM. Então, assim, se você tiver com o orçamento apertado, por mais que você queira uma plataforma um pouquinho mais atual como a plataforma AMD, o Ryzen, os processadores que encaixam no socket M4, você pegaria um Ryzen A467, sabendo que ele tem uma performance até um pouco inferior, ou o kit Xeon X99 aqui da China com o Xeon 2640 V3 e as memórias da R4. Bom, numa situação como essa, se a gente analisar performance e preço, é a plataforma Xeon, não tem discussão. Isso acontece quando comparado a vários outros processadores. Ainda assim, em uma situação como essa, muitas pessoas escolheriam comprar o processador Ryzen, uma placa-mãe com o socket AM4 que encaixa praticamente todos os processadores atuais da AMD e as memórias RAM separado, principalmente por ter uma tecnologia mais nova, ter uma possibilidade de fazer overclock no processador, que é o Ryzen 5600, ele suporta, e às vezes também por questão de não confiar nas marcas chinesas de placa-mãe, memória RAM e coisas do tipo. Então assim, com todo perdão da palavra, sem querer ser arrogante nem nada do tipo, a gente testou muitos Xeon aqui no canal, placa-mãe chinesa, essas coisas, e cara, é fato que não vai ter a mesma qualidade que você pegar, sei lá, uma placa-mãe MSI, uma ASUS, uma Gigabyte, se você comparar com uma chinesa, a chinesa foi feita para ser baixo custo mesmo, né? Mas não é como se as placas-mãe chinesas também fossem descartáveis, tem essa questão. Bom, eu dei uma pincelada mais ou menos aí de como funciona a plataforma Xeon, por que ela veio com força total, por que muita gente opta por ela e por que ela é a salvação de muitas pessoas, porque ela tem salvado muito o bolso da galera. Só que agora eu vou dar uma opinião de quem testou bastante a plataforma e tem muitos detalhes para falar, pontos positivos e pontos negativos. Diferente de quando eu comecei a testar a plataforma com a Xeon X99, X79, lá em 2020, as minhas condições mudaram um pouco. Então, antes, eu tinha um orçamento super apertado e só comprava o que era mais barato para testar aqui no canal, que era o que dava para fazer. Naquela época também, a gente não pode esquecer que as placas de vídeo encareceram demais, cara. Então, se a gente quisesse ter uma placa de vídeo, a gente tinha que ter uma placa de vídeo mais barata, por que senão, pô, não ia rolar mesmo, e aí os processadores Xions da China acabavam caindo com uma luva. Bom, eu tenho uma caixa inteirinha, gente, de Xeon que eu comprei para testar, já testei várias placas mais e segundo os meus testes, os Xions da China, principalmente se forem para jogar, que é o que a maioria das pessoas, pelo menos que chega aqui no canal buscando, eles acabam apresentando um limite de performance num certo patamar. Ou seja, se você colocar uma placa de vídeo extremamente forte com o Xion da China, talvez você não veja um grande aumento de FPS, mas sim, claro, você consiga subir os gráficos e consiga aproveitar a placa de vídeo na sua totalidade, mas não da forma que você pensava de acordo com a especificação que ele apresenta. Eu buguei sua cabeça falando isso, vou explicar para você entender direitinho. Eu sei, pareceu confuso. Bom, segundo os meus testes, os Xions da China, principalmente aqueles que tem um montão de núcleos, aqueles absurdos, parecem um core novo de tanto núcleo, eles têm uma característica simples no uso comum, cara, é que a gente mal consegue utilizar todo o potencial que ele tem, porque a gente tem muitas aplicações que não foram nem sequer otimizadas para a gente usar como processador de tantos núcleos. Então, por mais que você compre um parrudaço de 12, 16 núcleos, você não vai usar aquilo tudo, você vai ter ali uma potência sobrando, o que é excelente, mas talvez não use. E assim, os processadores e uns mais fortes, eles naturalmente, pelo menos os populares, se destacam pela grande quantidade de núcleos e não pela frequência, pela potência de cada núcleo. Ou seja, eles trabalham com frequências um pouco mais baixas dos processadores atuais que estão vindo no mercado, mas a gente tem um monte de núcleo o que compensa teoricamente a potência. Ajuda, principalmente com o foco ali no multitarefas, beleza? Para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas para jogar, eu cheguei a testar, por exemplo, o Z1 2670V3, tem 12 núcleos e 24 threads, 2678 que também tem, o 2666V3 tem 10 núcleos e 20 threads e o 2640V3. E é interessante porque, por exemplo, se a gente compara um processador de 12 núcleos, um de 10 e um de 8 núcleos, acaba que eles têm um patamar, um nível de performance muito semelhante em jogos. Quando a gente coloca eles na sua capacidade máxima, com uma placa de vídeo, boa o suficiente para testar os processadores. Então, por conta dessa questão, é que eu falo que o Z1 tem o foco somente no custo-benefício, você que quer uma parada high-end, que quer um processador que caga FPS na hora que você está jogando, não é essa plataforma que você deve comprar. Pode comprar aí os novos processadores da 12ª geração da Intel, que estão baratos e muito bons. Baratos entre aspas, mas baratos pelo que entrega, estão sem custo-benefício. Atualmente, os kits da China também. Tem um kit com a placa-mãe da Soyo, da Maxan, que está oferecendo um nível de performance e um preço muito bom. Você já pode comprar os Ryzen 5000, 5600G, 5800X, 5700, que também estão num preço legal. Isso se você quiser o high-end. Então, hoje, para mim, em 2022, a plataforma Xeon, principalmente a X99, vou levar ela mais em consideração, ela vai valer mais a pena se você quiser um PC econômico no orçamento mesmo. Porque, por exemplo, se você for pegar uma placa de vídeo da nova geração, como uma RTX 2060, uma RTX 3050, uma RX 6500 XT até, você talvez não vai conseguir usar essas placas de vídeo com desempenho total na plataforma Xeon, porque a gente já tem algumas tecnologias novas que o Xeon não utiliza bem, como, por exemplo, o PC Express 4.0. Não em todas as placas, mas, por exemplo, na RX 6500 faz uma diferença absurda, né? E, por exemplo, você usando uma placa de vídeo com nível de performance da RTX 2060 para cima nos íons, pelo menos em todos os íons que eu testei até agora, para você utilizar 100% da placa de vídeo do processador, para a gente ter uma relação equilibrada entre os dois, você precisa de colocar o gráfico no talo, o gráfico dos jogos, entendeu? Claro que todos os jogos vão rodar com uma taxa de FPS extremamente alta, todos acima de 60 quadros, com qualquer placa de vídeo que você colocar, pode colocar uma 3090 que vai, só que, às vezes, para você ter uma relação de equilíbrio entre o processador e a placa de vídeo, você tem que subir a resolução, às vezes jogar em 4K, 2K, senão, realmente, você vai ter um processador ali que limita a placa de vídeo, entendeu? Por exemplo, para quem joga em Full HD e quer uma placa de vídeo monstra para jogar com muitos FPS, eu já não recomendaria um Zion da China. Então, de acordo com o que eu falei agora, olha que interessante, eu meio que identifiquei um padrão para quando essa plataforma Zion também se destaca. Por quê? Como assim, Fafá, um padrão? Quando as coisas estão ficando muito mais caras, a situação vai ficando apertada, os Zions da China começam a aparecer, eles começam a vir para salvar, né? Os processadores Robin Hood. Quando a situação melhora, a gente vai deixando eles um pouquinho de lado e já começa a comprar coisas diferentes. Por quê? Porque as placas de vídeo mais caras começam a ficar acessíveis e aí, como as placas de vídeo mais caras e mais tops começam a ficar mais acessíveis, a gente acaba optando por comprar processadores também mais atuais para trabalhar com essas placas. Mas quando a coisa aperta, as placas de vídeo sobem de preço e tal, aí já, pô, é melhor você comprar um Zion da China com uma placa de vídeo custo-benefício também, né? Que não seja focada em um alto nível de performance, mas que rode tudo o que você precisa do que você torrar uma grana preta no momento em que o país ou às vezes a situação financeira, né? Geral, não está muito legal. Entendeu? Uma coisa que a galera me pergunta bastante também sobre a plataforma Zion é a questão de durabilidade de placa-mãe, de processador. Processador, cara, eu nunca vi um Zion queimar, sendo bem sincero, velho. E eu já fiz um lock, que é um negócio que aumenta a frequência do processador, já fiz um monte de coisa e não queima não, cara. Até porque transistores de silício, que é um material usado em grande parte do processador, tem uma vida útil de até uns 20 anos. Então, a questão de durabilidade do processador é tranquila. Placa-mãe, eu já até trouxe esse conteúdo aqui explicando a relação de VRM com o consumo do processador. Então, a gente tem placas-mães mais simples voltadas para os processadores íons que consomem menos energia e placas-mães também mais parrudas voltadas para os processadores íons que consomem mais energia. Então, se você não souber escolher direitinho qual comprar, qual a relação entre esses dois, você pode sim ter uma placa-mãe com a vida útil reduzida. A via de exemplo, eu gosto muito de recomendar o Xeon 2640 V3 porque ele já é um processador que chega no teto na questão de performance em jogos que está bem próximo do limite máximo de performance que o Xeon atinge. Pelo menos os que eu testei, pode ser que eu descubra algum outro aí depois. Ele é um processador da plataforma Xeon que eu posso categorizar ele como processador de baixo consumo, que tem um TDP mais baixo. Acaba ficando muito barato comprar um kit com ele porque a gente consegue comprar ele com uma placa-mãe mais simples que tem as fases de alimentação que é essa área grandona aqui em cima do processador menos robusta. Pelo menos ali desde 2020 que eu trabalho com a plataforma Xeon. Dentre os trabalhos que eu fiz foi até trabalho de revenda, revendi bastante. Tem contatos com muitos clientes que compraram de mim e está todo mundo com o processador com o kit funcionando. Então, pelo menos mais de dois anos a gente já tem os kits funcionando e com a vida útil boa. Minha namorada, por exemplo, tem dois computadores Xeon em casa que estão lá funcionando diariamente. Tem um praticamente não desliga que fica ligado em games ali o dia todo e está lá. O bichinho é monstro. Então, por isso que eu recomendo bastante, porque é barato e funciona bem e até hoje eu nunca tive problemas com questão de defeitos. É claro que aqui no canal já vi muitos relatos de pessoas falando que recebeu com defeito e coisa do tipo. Já aconteceu, às vezes acontece, mas isso acontece com qualquer outro hardware ou peça eletrônica que você comprar. corre o risco de chegar com defeito e corre o risco de dar defeito. Independente se a marca é boa ou ruim, esse risco é normal. Até agora, eu só liguei a câmera e saí falando as coisas que eu sei sobre a plataforma e eu sei que vai ajudar muita gente. Mas por que eu fiz esse vídeo? Por que eu comecei a falar sobre os íons hoje? A gente já está presenciando talvez uma possibilidade de aumento do dólar em relação à nossa moeda de novo. A gente viu o real valorizando bastante, então em relação ao dólar, o dólar está ficando mais barato para a gente, mas houve uma desvalorização do real. Então assim, já começa a abrir o olho que se as coisas começarem a ficar mais caras, o zion da China vai começar a ficar cada vez mais interessante. Então, por exemplo, se você quer montar um PC agora ou está juntando dinheiro e as coisas ficarem mais caras, você tem aonde recorrer que é mudando a plataforma, que é comprando o zion da China e por isso eu estou achando importante falar dele. Se você quiser ver conteúdos práticos de teste, de um monte de coisa relacionada a zion, eu recomendo que você assista os outros conteúdos aqui do canal, tá bom? Até porque hoje a gente reuniu um conhecimento tão grande da plataforma que se me deixar três horas falando, mandar fazer uma palestra, eu vou falar três horas. Detalhe, hoje a gente tem 128,4 mil pessoas que são espectadores recorrentes aqui do canal. Se você faz parte desse grupo, se você é uma delas, assistiu o vídeo até agora, não sai desse vídeo sem se inscrever se você não for inscrito. Eu tenho a meta de chegar a 100 mil inscritos aqui no canal e quem sabe depois a 1 milhão. Se você acha que o meu conteúdo merece a sua inscrição, então manda bala, que você vai me ajudar bastante. No mais, eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Vou ficando por aqui, um abração, até mais e até a próxima, cara. Assiste aí os outros vídeos de Zinho para você ficar 100% por dentro, mas já dei uma boa pincelada aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.